O Guarda-Chuva De dentro para o lado de fora, espero pelo grau de umidade. Se for alto, chegou a hora do meu encontro com a tempestade. Enxergo outros iguais a mim. São lisos e estampados, portáteis e de cetim, automáticos e reforçados, nessa chuva que não tem fim. Molhado por inteiro, faça chuva ou chuvisqueiro, sou esquecido num canto, mas ninguém nota o meu pranto. Dias em que a chuva para, são como uma loteria. Posso tanto chegar em casa, como ficar na padaria. Com uma vareta quebrada, ainda posso ajudar. Em dia de chuvarada, tenho o dever de abrigar. Nesse abre, fecha, fecha e abre, nem a meteorologia sabe se eu serei guardado no mesmo lugar depois de me secar. Peço então a São Pedro, o guardião das chaves do céu. Feche as portas por um tempo. A água encheu um mundaréu. A água encheu um mundaréu. A água encheu um mundaréu. Seu um mundaréu. Obrigado.